Meus amigos, a gente, como diz aquela velha expressão, né, como se fosse um trem fantasma, a cada curva um susto, né, porque esse, quanto mais se descobre sobre esse período petista, aluno petista no Brasil, mais as cifras vão aparecendo e a quantidade de dinheiro que foi roubada do povo brasileiro é uma coisa inimaginável, é muito, muito dinheiro. Por exemplo, vamos falar na condicional, se for verdade, estamos falando aí, por exemplo, essa cifra aí de 500 bilhões em empréstimos, meio trilhão, imagina a briga que nós estamos vendo na reforma da Previdência para se economizar um trilhão em 10 anos, imagina, isso aqui nós estamos falando em meio trilhão, quer dizer, meia reforma da Previdência em 10 anos em empréstimos, nessa política maluca de criação de campeões nacionais ou de empréstimos para ditaduras e amigos em outros países, enfim, aliás, é bom lembrar que essa ideia de campeões nacionais, essa ideia não é do PT, não, essa ideia de um sujeito chamado Benito Mussolini, era do regime dele na Itália nos anos 30, 20, que era o Estado Corporativo, tem toda uma literatura sobre isso, depois vocês dão uma olhada, e é engraçado que quem fez isso aqui no Brasil é uma turma que gosta de chamar os outros de fascista, mas enfim, de qualquer jeito, quando a gente aprendia lá no colégio que o Brasil tinha sido vítima porque foi uma colônia de exploração e que os portugueses, as outras colônias vinham aqui pegar pau-brasil, minério de ferro, pegar ouro, isso é piada perto do que o PT fez, colônia de exploração, nós fomos de 2003 a 2016.